O meu nome é Luiz Rodrigues, sou produtor musical, trabalho com pós-produção de som também. Tenho uma empresa chamada Pipoca Sound, um estúdio. A gente faz desenho de som, produção musical, faz muita trilha para audiovisual, filme, série, publicidade, podcast. Fora isso, eu já tive algumas empreitadas artísticas, como por exemplo, Ipalas, que é uma banda que eu toco guitarra e teclado. E a gente lançou um disco no meio da pandemia, que a gente mesmo produziu. Também produziu o início da Dudalu, o primeiro EP, e algumas músicas depois. Uma banda chamada Bia Hits também, muito legal, lá de Recife. Estão indo tocar na Europa esse ano, enfim. Então, como eu falei antes, eu tenho um estúdio chamado Pipoca Sound. A gente tem um foco muito forte no audiovisual. A gente faz muita trilha sonora para cinema, para série, para televisão, podcast, publicidade. A gente também produz podcast e trabalha também com desenho de som para essas mesmas mídias. Então, a gente tem trabalhado aí nos últimos anos com, enfim, clientes daqui, clientes de fora. A gente também faz muita coisa com áudio imersivo, novas tecnologias e é por aí. O que me atrai mais no artista, sem dúvida nenhuma, é a composição. Um artista musical é a composição. Existem muitos artistas que eu escuto muito, que eu adoro e eu nunca vi um show deles, nunca vi um vídeo no YouTube. Não sei nem como é que eles são, a cara deles. Eu confesso que eu sou um pouco relapso em ir pesquisar a fundo mais conteúdos, dependendo de como eu conheci o artista. Então, por um lado, isso faz com que eu não conheça mais o trabalho da pessoa, mas, por outro lado, faz com que a essência da coisa, para mim, que é a composição, de fato, é o fator X, assim, de um artista. Mas, assim, ao mesmo tempo, se você parar para pensar racionalmente, tem muito artista que você passa a gostar mais quando você vê um show. Eu acho que os artistas têm características e forças, focos diferentes. Eu já fiquei apaixonado por artistas que eu já conhecia. Fui num show e falei, caraca, agora, porra, eu estou vendo outro artista agora. E aí comecei a escutar, comecei a conhecer e tudo. Então, é difícil dizer uma coisa que me faz gostar de um artista, mas eu diria que o primeiro olhar, se apaixou a primeira vista, seria a composição. O que é música para mim? Tá, em primeiro lugar, eu queria deixar registrado que essa pergunta é meio sacanagem, porque me falaram que não ia ter nenhuma pergunta profunda aqui, então eu não me preparei. Podia ter trazido aqui o chat GPT para dar uma cola, mas... Tá, o que é música para mim? Me dá cinco segundos. É... Tá, já foi. Eu acho que música é uma forma de expressão humana, e diria até uma forma de expressão de qualquer ser vivo. universal, assim, e na minha opinião existem poucas como a música. Existem muitas formas de expressão universal, geram muitas delas através da arte, mas eu acho que a música tem um fator concreto, diferente da maioria, porque frequência e audição é uma coisa que você sente, não é uma coisa que você vê. Então, eu acho que é uma forma de expressão muito genuína da pessoa que recebe, porque é uma pessoa que ouve uma música e se conecta com aquela música, e pode ser por mil motivos que a pessoa que criou aquela música nem imaginava. Então, eu acho que é muito genuína da pessoa que recebe, e comunica muito em qualquer parte do mundo, em qualquer contexto, em qualquer, enfim, qualquer lugar, qualquer tempo, né? A gente vê aí registros, porra, antiquíssimos de música dizendo coisas que a gente nem imaginava. Então, eu acho que música é isso, é uma forma de expressão universal que acaba conectando todo mundo, assim, mesmo, assim, que houve, né? Então, eu acho que acima de tudo é isso, é uma coisa que é um fator em comum entre a humanidade, assim, entre todos os seres vivos, assim, dessa terra, nessas condições que a gente vive nesse tempo, pelo menos, que eu conheço, que a gente conhece, que a gente vive, é uma coisa universal, assim. E, mais poderoso que isso, eu acho difícil de pensar, assim, tanto é que, música é uma coisa usada pra muitos fins, né? Comerciais, marketing, enfim, tudo, justamente por isso, por essa característica dela, que, enfim, é um elemento em comum entre todos nós, assim, como se o nosso corpo fosse, tivesse uma molécula ali de música, além de água e tudo mais. Então, mais ou menos isso pra mim, música. Então, o que eu achei do Esque? Em primeiro lugar, superou totalmente as minhas expectativas, eu tô achando maravilhoso tudo. Acho que o cenário tá incrível e acho que a proposta de trazer artistas novos pra fazerem conteúdo e tudo é sempre louvável, assim, é sempre muito importante e muito agregador, assim, pro mercado que a gente vive. Então, o que eu achei do Esque? Em primeiro lugar, é difícil não ficar deslumbrado com esse lugar aqui, né? Porque você tá no coração do Rio de Janeiro aqui, com paisagens naturais, assim, eu acho difícil pensar num lugar tão deslumbrante quanto esse aqui que a gente tá e, enfim, especificamente nessa cidade que a gente vive. E eu tô achando esse evento aqui incrível, expectativas completamente superadas, o cenário tá incrível, os artistas que vieram aqui hoje, que eu vi, são maravilhosos. Tudo tecnicamente e artisticamente perfeito, o som tava ótimo. Pra mim, que tava aqui assistindo como um telespectador, pô, foi muito, muito prazeroso, muito divertido, não deve a nenhum festival, assim, a nenhum evento que eu lembre. Acima de tudo, a proposta de trazer novos artistas pra trazerem o seu conteúdo e trazerem sua música e divulgar a sua música. Você vê que as pessoas estão aqui por uma motivação muito genuína, assim, muito bonita. Tô achando incrível isso aqui e pretendo voltar todas as vezes que eu for convidado. Foi muito bom estar aqui no Som da Lata, obrigado a todo mundo, Dani, Luiz, todo mundo que tá ajudando a produzir. Valeuzaço, eventaço, sem ter o que falar, demais, sucesso. Pra quem quiser conhecer mais do nosso trabalho da Pipoca Sound, temos Instagram, Pipoca Underline Sound. Temos o nosso site, pipocasound.com, temos um monte de coisa aí na rua, série no ar aí, uma série Os Outros, acabou de estrear. Recomendo, muito boa. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o show dessa semana do artista que tá aqui no canal do Som na Lata. É isso. Porra, esse aqui ficou horrível, hein? Porra! E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do Som na Lata. E pra finalizar, não esqueçam de assistir o nosso canal do nosso canal.